Ele vai por dentro, o Alessandro vai junto, Danilo, escorregou, dá pra debater. Ainda deu certo, porque ela foi tocada pelo Lieta, o Jansen Rique, o Fábio Santos e o Jansen Riquinho! GOOOOOOOL, Lieta, do Corinthians! Tudo começou com o chute do Danilo, que não ia dar certo, mas deu. A bola bem enviada pro Fábio Santos, chegou de novo no fundo, bolão do Jansen Riquinho. Agora o Caio fez que ia, mas não foi. No cruzamento do Fábio Santos, e um empate no gol, livre, pra fazer, Lieta, 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 camisa 9, manda pro fundo do gol. Lieta chega ao quinto gol do campeonato brasileiro. O artilheiro do Corinthians marca, o Corinthians abre o placar. Mais do que apreensivo, torcedor do Botafogo a essa altura do jogo. Olha o contra-ataque, posição do Edilson normal, invadiu uma área, vai bater pro gol. Vai cruzar, bateu pro gol, o Jefferson no rebate! GOOOOOOOL! Paulinho do Corinthians! Para garantir a vitória, para garantir a invencibilidade, para manter a liderança, para ficar com a sequência de 10 jogos sem derrota, 9 vitórias, a sétima seguida. Jefferson fez o que pôde no sítio de Edilson. Paulinho chegou sozinho e manda pro fundo do gol. E não só o Paulinho, praticamente todos os corinthianos fizeram questão de um abraço no Júlio César. 2 para o Corinthians, 0 para o Botafogo.